Cibratel 2 é mais um empreendimento da Asafote que já virou sucesso porque todo mundo quer morar no Cibratel 2 em Itanhaém porque ali fica perto de tudo, no sossego, com aquele barulhinho da onda do mar quando você quiser ir caminhando, fica lá pertinho da praia ouvindo o barulho do mar, não é gostoso demais, Daniel? É ótimo, pertinho do mar, próxima praia do Suns, praia do Cibratel próximo ao centro, junto ao comércio local As mulheres adoram quando fala assim, você vai ter uma casa no litoral pertinho do centro, porque nós mulheres adoramos fazer umas comprinhas, não é verdade? Isso mesmo Isso é sempre bom, e você pode ter um terreno de, por exemplo, 210 metros quadrados construir a sua casa e ficar curtindo a vida, aproveitando os feriados ou as férias das crianças e ficar em Itanhaém lá no Cibratel 2 curtindo a vida Sem pagar aluguel Isso é bom demais, né? E depois, uma informação ótima que eu preciso e devo passar pra você Os lotes são todos planos, tem guia, sarjeta, tem rede elétrica, calçamento nas ruas Prontinho já pra construir, Daniel? Prontinho pra construir, não precisa nem de aterro nos lotes Isso é bom, né? Pegar e construir Isso é rápido, né? Você começa a construir, vê ali um pessoal que ande rápido com a obra E logo, logo você pode já estar na sua casa pra passar momentos agradáveis Porque não adianta a gente só ficar sonhando, é algo que eu sempre digo, Daniel Até já comentei uma vez com você Não adianta a gente ficar sonhando que quer ter um cantinho na praia Isso mesmo Tem que se agitar, tem que concretizar, não é? Tem que dar um passo, né? Agora, vamos falar com relação a preço, como é que você está fazendo? Nós estamos com uma promoção excelente, uma pequena entrada facilitada E tem uma quantia boa de lotes Apenas R$ 239,00 mensais Mensais, aí vai pagando, pagando? Mensais, fácil, fácil Dá até pra você já começar a construir, sim Vá conhecer o local, aliás, eu vou passar o endereço pra você Aqui do escritório, que fica na rua Doutor Zuckin 395, em Santana De segunda a sexta, das 8h às 6h, sábado e domingo, das 8h até às 4h O telefone qual é? É 69595400 Cibratel 2 Você que sonhou ter a sua casa na praia, quem sabe? Essa não é a oportunidade